Nossos ideais estão por trás do massacre de milhões Diversos movimentos sociais, nós influenciamos multidões Nós odiamos Deus, pois nosso líder Marx odiava Deus Pensando bem, nós não somos ateus, pois nós temos que o Estado é nosso Deus Viva a revolução, cabrão, tá dominado O bonde comunista chegou pesado, aqui quem fala é um ditador sul-americano Fechado com os boliviano e com os venezuelano Ninguém gosta do dinheiro mais que nós e ninguém Além de nós aqui tem voz, o Big Brother é real Hoje a programação elimina vários da população No paredão falta arroz e feijão, mas não falta bala pra mandar Nossos opositores para a fala, estilo Che Guevara Vou sentar o dedo sem dó e dou proteção às Farc para refinar o pó Não dispenso rolete, nem whisky importado Enquanto o povo tá na miséria, tô sossegado O governo do Brasil é, meu aliado Lá, o comunismo é disfarçado Nossos ideais, estão por trás do massacre de milhões Diversos movimentos sociais, nós influenciamos multidões Nós odiamos Deus, pois nosso líder Marx odiava Deus Pensando bem, nós não somos ateus, pois nós temos que o Estado é nosso Deus Não existe diferença entre o Hitler e o Stalin E os comunistas que se valem, pois o clamor das vítimas Até hoje ecoa, e você aí de boa, dizendo que deturparam Marx São várias listas de genocidas comunistas, que desta fonte beberam E um exército de idiotas úteis, que os defenderam e os promoveram Eu espero E aí